Ah, vamos embora Acabamos de fazer um cortezinho Aproveitei, foi a deitei ali Até tirei um sominho Tirei até uma sonequinha Putz, que delícia Agora vamos continuar em frente Que agora, nessa cacetada Agora a gente já Já passa pra França Nessa cacetada A gente já entra na França Menos Menos pior Já amanheceu Ai ai, deixa eu ver 7, são 8 9, 10, 11 De repente quando a gente der uma próxima parada Já é o almoço Acho que já vai ser o almoço Será? É, não sei, não sei, vamos ver De repente já vai rolar o almoço 8 da manhã agora E vocês, como é que vocês estão? Muito bem, ainda tem aqui um Que eu falei do Do arroz, deu pra guardar mais um pouco Vou pegar um mal-time quentinho ali Um potinho cheio de arroz com peixe Arroz com peixe Topzera, só esquentar e mandar pra dentro Bom, deixa eu passar pra França que eu volto Acabou a farra 9 horitas Boa 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 Olha, eu vou te falar Dormir um soninho muito gostoso Porra Que soninho gostoso Que soninho gostoso Que soninho gostoso Que soninho gostoso Muitos já se foram A próxima à esquerda Ai Vamos é sair fora também Fazer o nosso Deu pra ver que deu uma chuvidinha Agora a noite, já curti a noite Eu gosto de dirigir a noite, só muita gente não gosta Não digo nem nada sobre a chuva aí Que realmente é chato, mas A temperatura caiu 12 graus Ui, fresquinho Fizemos o nosso famoso walk around Ai ai Já abri meu energético Pronto Vamos começar ai Mais uma cacetada pra baixo Olha Demoradinha lá no gasolio B Por enquanto tá tudo bem Tem um pouco menos de meio tanque ali Não chega a ser um terço Um pouco mais Então eu vou ficar de olho aqui Talvez Talvez tem que dar um Uma mijadela no tanque Mas ali embaixo Não sei Vamos ficar atentos E é isso Deixa o dia amanhecer Deixa a coisa melhorar Mas eu só... A paz de você dirige a noite Ninguém sabe Isso é muito bom Eu gosto A gente não gosta de ferir Mesmo com o trânsito Com os outros aí Prefere dirigir de dia Sabe, entendeu? A noite pra mim é mais calmo Isso já é 90% da... Da questão, sabe? Vou continuar descendo Daqui a pouco Amanhece Aí a gente vê alguma coisa aí pra lanchar Ligar minha rádio E aproveitar essa estradoca de jeito que tá Vamos ver... Vamos ver até onde a gente consegue ter paz Domingão Três... Quatro... Agora são quatro e três da manhã Até daqui a pouco, gente Vamos mais um cortezinho Vamos embora Devagarzinho Vamos embora daqui Esse parque aqui Por acaso... Cheinho... Como é que vai ser aí nossa... Aí pra baixo nossa busca do lugar pra fazer a pausa Será que vai ser fácil? Será que não vai ser fácil? Será que não vai ser fácil? Acho que vai ser fácil... Né? Vai ser fácil... Sai na urina... Vai sair na urina... Novo cálculo da roda... Novo cálculo da roda... Novo cálculo da roda... Tempo no plato... Tá fresquinho... Dezesseis graus... Hum... Tá bom pra caramba... Aqui eu só dei uma pescada aqui Num pãozito... Com queijo... Guardando a barriguinha pro almoço... Umas duas horas e... Sei lá quanto a gente para... Aí paramos de vez... Dando tudo certo... Encontramos um lugar... A gente para... E já vamos ao nosso almoço... Bom que deu uma chuvida mais cedo... Ajudou a limpar o vidro... Tá bom demais... Melhor não reclamar... E vocês... Como é que vocês estão? O pessoal tá aqui olhando o canal... Tá tocando demais... Deixa eu ver se eu acho lá o lugar para a gente parar... Já já a gente se fala... Então chegando na área aqui... Para tentar achar uma vaguita... Tentar achar uma vaguita... Mas isso daqui... Deixa eu ver... Uma hora... Exatamente agora... Três e um minutos... Vai ser... Todo mundo quer parar aqui... Quer... Lanche... Quer... 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 Então... É muito difícil... Mas é o primeiro onde nós vamos... Você vai chegar... No destino... Em... Quatrocentos metros... Uma vaguita... Um... Um... Vamos ver... Alguém deve ter saído aqui no arco suivo, ó Aqui, ó, acabou de sair esse daqui Acabou de sair na autocaravana É aqui mesmo que eu vou ficar Ó o Mestre Kami ali O Mestre Kami é você Ih, está muito bom Ih, parei Perto do cagadouro, perto da lixeira Ah, pessoal aí, ó, aproveitando o domingo Ai, ai Dez e... Dez e pouca da noite Já vai ser meio complicado De arranjar o nosso lugarzinho Pra fazer o primeiro corte O segundo também Se bem que há... Muitos caminhos vão estar saindo daqui Às dez horas Às dez horas Então... Né? A gente só tem que ir buscar um lugar Pra fazer o nosso... Primeiro corte Agora... É... 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 Parado na subida Na descida, no caso Então não esquece Daqui a pouco Daqui a pouco a gente conversa mais um pouco Deixa eu dar um pause aqui Nos bonecos Tô vendo uma bonequinha aqui no tablet Tirei uma soneca maneira, gente Cheguemos aqui, paramos, né? Tirei uma soneca maneira Aproveitei Fazendo... Fiz o meu almoço Barra janta Ó Vamos andar pra dentro Tenho um bocado de arroz na panela ainda Pra guardar depois Pra aquele nosso esquema E... Depois comei... Já fiz um sanduíche Adiantei o serviço Fiz um bocado de coisa E... Falando com a família E... Esperar da nossa hora depois E começar a descer Agora são... Oito e meia já A gente sai daqui às dez e pouquinho Daqui uma hora e pouca Então vamos jantar em paz e... Se arrumar pra nossa descida, né? E aí eu vou terminando então esse vídeo por aqui E no próximo a gente começa a descer Sai saindo Daqui naquele ritmo E em busca do nosso lugar pra... Fazer o primeiro corte Mas eu já vou preparando tudo Sai daqui Já vou falando com um Falando com outro Depois escuto minha rádio Eu planejei chegar lá por volta das nove da manhã Lá na Espanha Vamos ver se dá tudo certo aí E ver depois o bicho que vai dar, né? Vocês já sabem como é que é Queria agradecer a vocês mais uma vez O canal está bombeando Mas... é isso Não deixa de deixar aquele comentário Faça aquele pacote no tubisco, curte Compartilhe com o coleguinha pra ajudar a gente, beleza? A gente vai se falando aí Até mais Bom dia pessoal Domingo estamos aqui Aproveitando a manhã Andando de Trotnet E bicicleta E bicicleta O Luiz Henrique e o Luiz Alexandre Estamos aproveitando aí Amanhã de domingo E é isso aí Pessoal Estão aí, ó Dando uma volta de Trotnet Agora nós vamos pra casa Deixar os veículos Eles querem ir ao parque Pelo canto da rua Prestar atenção Porque pode vir carro Então tem que ir pelo canto E é isso minha gente Vamos que vamos aí Aproveitar esse dia bonito E é isso minha gente Aproveitaram aqui O dia tá bonito Já estão lá já Amanhã a pé Vai indo atrás E é isso Vamos que vamos Agora estamos aqui no parquinho As crianças aí brincando Viemos de bicicleta e de Trotnet Coloquei o Trotnet de bicicleta Estão parado ali Embaixo Não dá pra ver daqui Que tal o Luiz Henrique No sol até que tá quente, hein? Que desgrave, ó É isso, vamos brincar aqui Um pouquinho no parquinho Fazer alguma coisa aí No domingo Aproveitar o solzinho Que esses dias tem Tem chovido Chuva Chuva, chuva, chuva Hoje mesmo acho que dá chuva Mas tá, só tem que aproveitar E é isso aí, tá? E esse foi o nosso domingo Quem puder dá um like Se inscreve no canal E obrigada aí por assistir nossos vídeos E até a próxima E até a próxima